Eu te amo sexta-feira, ela chegou gente, essa semana passou rápido, vamos combinar? Você ama sua sexta-feira? Ó, você tem que amar sua segunda, sua terça, sua quarta, sua quinta, sua sexta, o sábado, domingo, todo dia a gente tem que acordar sabendo que a gente tem uma nova oportunidade de fazer o melhor, não é verdade gente? Que gostoso demais, a gente tá vivo, a gente tá bem, a gente tem as pessoas que a gente ama, não é? É, gostoso demais, a sexta-feira é melhor ainda, né? Pra quem vai dar uma descansadinha aí no final de semana é bom aproveitar assim tudo que a vida tem de melhor a oferecer pra gente então seja bem-vindo porque aqui também é o seu lugar, mais um SBT e você começando ao vivo meio-dia e 17 direto de São José do Rio Preto, chegando até a sua casa aí e hoje a gente vai falar da vida de peão, gente, é, vida de peão a gente vai mostrar o treino, a gente vai conversar com quem faz, quem monta lá no Toro, né? Gente, eu tenho tanta curiosidade, tanta pergunta pra saber o medo que dá, né? Como é que é, a sensação, né? A gente também vai falar desse tempo seco que a gente tá entrando agora, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde? Quais são as principais doenças respiratórias nessa época do ano aqui, tá? E como que a gente tem que usar umidificador, inalador e tudo mais E quem que tá aqui comigo? Tony Kleber, ao vivo com música boa e assim de novidades Então começa agora mais um SBT e você Antes de tudo isso, vamos saber os prêmios do Saúde e Cap pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, ó, tem que aproveitar, hein? No primeiro prêmio tem um Renegade Custom, no segundo prêmio um Hyundai Creta No terceiro prêmio tem um Chevrolet Tracker e no quarto prêmio tem um Jeep Compaz Sport Os prêmios estão demais e ainda tem os giros da sorte, com 10 prêmios de 2 mil reais pra você concorrer O sorteio acontece dia 29 aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos, olha que legal, hein? O certificado custa só 15 reais, é baratinho Então vai lá, corre, compra o seu ainda hoje que dá tempo, beleza? Agora, tem o Emerson Henrique da Silva, meu convidado de hoje Ele é competidor de montaria em touros Olha o Emerson aqui, tudo bom, Emerson? Tudo bem Seja bem-vindo, viu? Obrigado Tá todo caracterizado, como se você fosse montar hoje, né Emerson? É isso mesmo? Sim E me fala, você é considerado um atleta? Isso É isso, Emerson? Um atleta O peão que nós estamos acostumados a falar no dia a dia, ele é um atleta? Um atleta Me explica um pouquinho Porque tem todo o peão aí pra montar no touro, não é chegando de qualquer maneira e falar Eu sou peão, vou lá, vou montar no touro Não, isso tem que ter tudo um preparamento físico, mental e físico, né, na verdade Mas mais físico que mental Mental você vai acostumando com o jeito do touro e vai alimentando a cabeça ali e vai até que dá certo Mas o preparo físico que é a primeira coisa que tem que fazer Entendi, mas tem que ser respeitado, gente, acima de tudo, porque eu achei muito bacana o que ele falou Eles são atletas, eles se preparam, eles vivem pra isso, entendeu? Então, eles não é simplesmente chegar lá e falar, ah, eu sou peão, eu monto no touro porque eu consegui montar Não, tem todo um protocolo a ser seguido, não é? Tem todo um protocolo a ser seguido, tem o preparo técnico, né, eu tava falando Tem o treinamento Se não, você tá fora, você não aguenta Se não, você não aguenta Muito bem, e quanto tempo que você... posso te chamar assim de peão? Pode Com todo o respeito? Pode, claro Quanto tempo que você é peão? Eu sou peão desde... eu monto em boi desde os 15 anos de idade Nossa senhora Mas profissionalmente eu tô há 7 anos no mundo dele 7 anos E como que... nasceu essa vontade, assim? Ah, sempre morando em fazenda A primeira vez, assim, como é que foi? Na fazenda? Não, sempre morando em fazenda, andando com meu tio, cavalo, mexendo com gado Era o teu dia a dia? Meu dia a dia ali, da fazenda Aí um dia, na brincadeira, falei, ah, vou montar nesse deserro Ai meu Deus Aí meu tio segurou e eu fui e montei no curral Sem selar nada, assim? Sem selar nada, no meio do curral Aí eu fui e montei Aí tomei ele um belo de um tom Falei, ah, esse treino é pra mim, não Aí meu tio... Era pequeno? É, eu tinha um... Pequenininho 14 pra 15 anos E o bezerro também É, o bezerro também Aí meu tio falou, ah, mas aí você vai desistir na primeira? Falei, não, não vou montar mais Machucou, não? Não, graças a Deus não aconteceu nada Aí no outro dia eu fui e falei, eu vou montar de novo Fui montando, fui montando e até hoje tá aí Meu Deus, mas não tá... Ai, sei lá, né? Que eu morro de medo, né? Morro de... Bom, enfim, né? Não vou me comparar, né? Não vou nem comparar porque só de pensar eu já fico desse jeito E daí, como você pensou assim, não, vou perder esse medo Ok, mas você perdeu o medo até você virar um profissional da coisa E você fala, pô, eu levo o jeito do negócio Eu vou ficar no toro mais bravo que tiver e vou aguentar os 8 segundos Como que foi esse trampolim de você se profissionalizar? Profissionalizar Foi muito, muito difícil porque na época minha mãe não queria muito Lógico, que mãe que quer Me segurando, aí eu saía de casa Tem um primo meu também, tinha uns boizinhos de rodeio lá até hoje Aí eu saía de casa, ia lá, montava escondido E foi nessa peleja, montando escondido pra lá e pra cá Até que eu... Só escondendo os galos Galo, costela quebrada Sem a mãe saber e sem ir no médico, sem nada E foi profissionalizando Aí uma hora que eu completei a idade de 18 anos Eu falei, não, vou seguir a carreira É isso que eu quero É isso que eu quero pra mim Minha mãe não vai, não vai E aquilo é lenga-lenga e tal Falei, não, vou ir Peguei, consegui falar com o Henrique Moraes Até o que tá fazendo Vai fazer o rodeio de Mirasol hoje, a equipe Roseto Liguei, enchi o saco do Henrique o dia inteiro Ligando pra ele e correndo atrás Até que um dia tinha um rodeio da cidade de Paraíso lá do lado de casa Ele falou, vai lá, se der certo, você vai montar Aí fui, graças a Deus deu certo Fui e entrei na final No primeiro rodeio que eu fui, eu já entrei na final do rodeio É dom, é dom Aí, e tô até hoje, graças a Deus Que legal, então vamos ver, né? Vamos ver então o Emerson em ação Que eu tô curiosa Daniel utiliza Abriu, 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 lançou Agente do André do Sete de Boe Botou no lugar, entrou, botou no ar contra-mão Jogou o braço, bota no boi, bota no boi Não é pra parar o perigo, é uma galheira Então lançou no ar, ele pere Botou, botou no ar contra-mão Atacante E lançou em cajubi Para, por favor O que é sério pra vocês? Na boca do Balai, ligeiro! Já do braço, olha que coisa linda, monumentável, ele foi para com o boi! Linda boa! Abriu, abriu a porteira no Mr. Mr. M! Gola vagaroso, gola vagaroso! A gente vai todo o boi, arrepiando pra matar! Abre a porteira, foi embora! É o Deus! Que pulo louco vai! Ué, vai, vai, rodou! Abriu, apoiou, prepara e dá sensacional, Palmas! Você voou nessa última aí? Você lembra de cada uma? De cada uma. Sério? Pra mim era o mesmo boi. Até nessa última aí, eu desmaiei, deu um desmaí. Voou, cara! Bati a cabeça no chão, desmalhei, fiquei uns 3 a 4 minutinhos desmalhado, mas logo voltou e deu tudo certo. Meu Deus do céu, você tem muita coragem, é? Tem muita coragem, não, parabéns, cara do céu. Deixa eu ver suas mãozinhas. Olha, é cheio de calhinho. Ai, meu Deus do céu! E vem cá, aquele poeirão que sobe ali na hora que você tá lá no boi, já aconteceu de subir no nariz e depois você fica espirrando uns 3 dias seguidos? Ah, acontece. Fica tudo. De vez em quando, dá em top o nariz e fica meio... Você sabe que nessa época a dona é pior, né? Então, a gente vai te dar umas dicas. Porque, gente, nessa época aqui, outono, tempo seco, a gente precisa se cuidar mais, porque as doenças respiratórias começam a aparecer, né? Você que fica lá, é super seco, né? Esse negócio de rodeio. Seco. Eu vou conversar com o meu amigo ali, eu já volto pra gente conversar mais, porque eu tenho umas trocentas perguntas pra te fazer. O doutor Rael Lucas Matimoto, otorrinolaringologista, tá aqui comigo e vai bater um papo. Tudo bom, doutor Rael? Boa tarde, tudo bem, vida? Você viu que coragem? Muita. Teria coragem, doutor? Olha, acho que não faz o meu tipo, não. Tem que ter dom, né? Tem que ter dom. Tem que ter muito dom, tem que ter coragem, tá de parabéns aí. Nossa, mãe, é demais. Bom, doutor, eu falei a coisa certa pra ele, que nessa época do ano as doenças respiratórias começam a vir e a gente pode se prevenir? Sim, com certeza, Mira. Essa época do ano é a época que começa, de outono e inverno, como você disse, começa a ter esse tempo mais seco e um pouco mais frio e é onde propicia o aumento das doenças respiratórias, que seriam as doenças alérgicas, como a rinite, o asma, a bronquite, a sinusite também pode ter. Então é muito comum nessa época do ano essas doenças. E é só pra quem já tem essa predisposição a ter essas doenças? Ou quem nunca teve, por exemplo, só por conta de ser essa época mais seca, pode começar a ter? Não, pode, todos podem começar a ter nessa época do ano. Na verdade, essa época do ano, o que que acontece? Essa época do ano ocorre um ressecamento das mucosas nasais. Isso aí aumenta muito a incidência dessas doenças, porque também diminui a limpeza dessas mucosas da cavidade nasal, aumenta a chance de infecção por vírus por causa desse ressecamento também. Por isso que aumenta muita incidência das doenças respiratórias, tanto alérgicas como infecciosas. Eu percebo que tem muita gente que fala assim, qualquer coceira, qualquer irritação, às vezes fica com o olho vermelho, fica coçando, espirrando, fala Ai, minha rinite atacou, né? Parece que virou, todo mundo fala isso. Ai, minha rinite atacou, qualquer coisinha, ai, minha rinite atacou. Tem muita gente que confunde a rinite com uma sinusite, com uma alergia, com algum começo de gripe, talvez, né? Sim. Pra gente esclarecer, doutor, o que que é a rinite? A rinite é um processo inflamatório da cavidade nasal, da mucosa da cavidade nasal, que gera alguns sintomas. E ela é desencadeada por alguns alérgicos ambientais. Seriam poeira, pólen, ácaro, pelos de animais, que é muito comum na nossa região. E por isso que tem uma alta incidência desse tipo de doença na nossa região também. Entendi. Com isso, aí, acaba desencadeando essas doenças alérgicas. Meu nariz já tá coçando só de falar. E a doença, a sinusite, por exemplo, ela já é uma doença infecciosa, que é desencadeada por bactérias ou vírus, que aí já vem associada com secreção purulenta, com febre, dor no corpo, que aí envolve alguns outros sintomas associados. Entendi. E existe alguma coisa que a gente possa fazer pra se antecipar, né? Pra que não ocorra essas doenças? Sim, com certeza. Essa época do ano é muito importante que ocorra a hidratação das mucosas, da hidratação do corpo, porque ocorre o ressecamento. Então, é muito importante você fazer uma hidratação importante por via oral, tomar bastante líquido e também fazer lavagem nasal com soro fisiológico. Boa. Você tem pessoas agora que saiu, que fazem lavagem com seringa, com soro fisiológico, ou aqueles produtos que são vendidos, aqueles soros comercializados em farmácia também. Qualquer tipo de soro. O importante é você fazer a hidratação dessa mucosa e também a higiene ao mesmo tempo, eliminando esses alérgenos, esses produtos que causam essa alergia e também aumentando a hidratação da mucosa, melhorando a sua respiração. Show. Diferente, né, doutor, que a gente vai falar depois no próximo bloco, daqueles outros remedinhos que o pessoal tá acostumado a pingar pra expandir, pra respirar melhor e tudo mais. Não é disso que ele tá falando, depois a gente explica direitinho. Combinado? Combinado. Daqui a pouco eu volto aqui, porque agora é a hora da gente animar mais ainda a nossa cesta, doutor. É, porque eu tenho mais convidados aqui comigo. Gente, a agenda desses dois é difícil, mas eu consegui, eu consegui. Tony Kleber ao vivo aqui no SBT e você, meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? E aí, querido, tudo bem? Bem-vindos, viu? Muito obrigado. E aí, quer saber, já montaram em touro? Já. Já? Já? Tem até um vídeo na internet. Ah, tá. Só não abrir a porteira, né? Tá lá na fazenda do... Tá. Do... Você não acredita? Do Neleuvar. É, eu conheço muito do Neleuvar. É, Merson, você acredita nisso? Tava junto com o Siskim também, eu montei. Procura na internet, você vê. Eu que era bom montar. Verdade. Só não abriu a porteira, né? Não. Eu levantei a perna. É, eu. É, abriu a porteira. A sensação de sentido. Eles fizeram uma montagem, gente. Eles montaram ali, da hora que abriu a porteira, fizeram o vídeo do Neleuvar. Foi uma reportagem que a gente fez e tava mostrando como é o peso, inclusive o boi lá no Breit lá, deu uma prensada na minha perna, é pesado o negócio, né? Pesado. Gente, como que pode? Pesado, né? Tem que ter coragem. É, né? Tem que ter coragem. Eu quase criei coragem, mas no final eu... Você é louco. Pulei fora. Aff, Maria. Não, não, não. E doença respiratória, que vocês têm alguma coisa aí? De mais, de mais da classe. A gente vai falar disso, daqui a pouco vocês têm criança também, tem que tomar cuidado, né? Tua filha linda. Bom, quero saber de novidade primeiro, de tudo, porque esses dois vieram aqui, gente, pra contar que, ó, eles estão caprichando tanto, 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 que hoje, hoje, você vai atrás do que eles vão te falar agora. Fala do DVD. Conseguimos lançar, lançar o nosso DVD, já está disponível pra pessoal comprar o DVD nas plataformas digitais, Spotify, YouTube, Deezer, todas as plataformas digitais, já está disponível. E vocês fizeram cada parceria nesse DVD, né? Dá uma olhadinha aí, ó. Quantos artistas fizeram? São quatro artistas, quatro grandes artistas que são amigos nossos, né? E dois arteiros. Nós convidamos primeiramente os nossos padrinhos, que são padrinhos há mais de 10 anos, que colocaram a gente em contato com o mundo artístico, que é o Chitãozinho Chororó. Certo. Aí nós os convidamos, o Edson, do Edson e Hudson, o Renato Teixeira, que é um grande amigo nosso, nós somos do escritório dele também, e o Bruno e Marrone. Puxa! São quatro grandes artistas. Parabéns, gente, parabéns. A intenção era que esse DVD ficasse pra história, pra nossa história, pra história da música, que ele não envelhecesse. Vai ficar. É um DVD que você pode assistir daqui a 10 anos e ele vai manter um padrão musical e artístico bem bacana. Sensacional. Parabéns, meninos. A gente quer te agradecer. E eu agradeço de vocês estarem aqui fazendo essa divulgação, eu me sinto muito orgulhosa, viu? Porque além da amizade e admiração pelo trabalho de vocês, eu sei do talento, eu sei da luta diária de todos nós, né, trabalhando, e o capricho que vocês têm quando colocam um trabalho desse à disposição dos fãs, né, e de quem também admira o trabalho de vocês. Então, estou de volta. A gente agradece, a reciprocidade é verdadeira, porque a gente é muito fã seu, do seu trabalho, aqui na casa, e a gente é de Rio Preto, a gente sabe como a gente tem orgulho de ver essa expansão do teu programa, a gente se sente muito orgulhoso também. Parabéns. Então, estamos juntos, né, gente? Então, vamos lá, bora animar a nossa sexta-feira, por favor. Começando com uma canção que nós compusemos e tem a participação do Chitãozinho Chororó, uma canção que a gente se espelhou numa frase do Charlie Chaplin, que fala, só tem um lugar que ninguém tira você de mim, esse lugar chama-se Pensamento, lá você me pertence. Show! Tony Kleber. Essa música chama-se Só Tem Um Lugar. Acabou assim. Só Tem Um Lugar. Que ninguém irá tirar você de mim Onde o nosso amor se espalha feito Por boletas no jardim Só tem um lugar que esse amor não sofre os efeitos do tempo Só tem um lugar que eu posso chamar de verdadeiro abrigo Onde eu te levo pra morar comigo E tenho você a todo momento Só tem um lugar é no pensamento Só tem um lugar é no pensamento Vou chorar. Ai, que coisa linda, vocês estão tão românticos, gente. Chegou a sexta-feira. Ai, hoje tem. Eu não sou romântico demais. Ai, que coisa linda. Vamos chamar o intervalo então, gente. Porque agora eu fiquei tão emocionada. Vamos tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha, um cafezinho, obrigada. Oi, gente, já voltei. E olha, quem tem filho aí em casa sabe, né? A meninada tá sempre correndo de um lado pro outro, subindo na árvore, andando de bicicleta, jogando bola, brincando na piscina, mas tem sempre um som que consegue fazer com que eles parem um pouquinho, né? Bater com a colher na jarra do Novo Tang geladinho. Olha que delícia! O Novo Tang, ele é perfeito pro lanche das crianças. Porque, além dele ser muito gostoso, ele ainda é baixo em açúcar. Sem falar que tem muita variedade, né, gente? Eles gostam do quê? De morango? De abacaxi? De laranja? É, aqui tem, viu? Pensou em outro sabor? Também tem, porque são mais de 20 sabores diferentes. Então você já sabe, né? É só você passar aí no mercado mais próximo e escolher o seu Novo Tang favorito. E fazer o lanche e também a alegria das crianças, né? E a sua também, por que não, né? Quem aqui não adora o Novo Tang? Então conheça mais sabor de fruta e baixo em açúcar, ok? Vai lá no mercado e compra o seu ainda hoje. E olha, se você acha que ficar em cima de um touro por 8 segundos... 8 segundos, né, gente? Passar rapidinho, né? É fácil? Hum, você tá muito enganado, viu? A preparação desses atletas antes de chegar na arena é muito, muito, muito importante. A gente acompanhou o dia do treinamento do Edmilson Gonçalves. Vamos dar uma olhadinha. Edmilson Gonçalves, 26 anos, natural de Arassatuba. Mais de 30 fivelas conquistadas na montaria em touros. Para conseguir entrar e se manter no mundo das montarias, é preciso estar bem preparado para conquistar os 8 segundos em cima dos touros, que chegam a pesar uma tonelada. Na verdade, o Edmilson, sendo um atleta, um atleta diferenciado, atleta do rodeio, né? O oponente dele é um oponente bem desafiante, que é um touro que pesa quase mil quilos. A gente trabalha muito exercício envolvendo força, potência, agilidade, flexibilidade e a especificidade que ele precisa, porque todos os movimentos dele são calculados. Tempo de 8 segundos, ele tem que ter uma dinâmica correta. Então a gente tenta elaborar planos de treinamento para trazer isso para ele. Começou no mundo dos rodeios ainda criança, mas profissionalmente aos 18 anos. Quando eu comecei, eu não imaginava que isso ia virar minha profissão, né? Eu montava porque eu gostava, por brincadeira mesmo, por hobby. Depois comecei alguns rodeios, rodeios pequenos, comecei a ganhar dinheiro, comecei nos rodeios grandes e comecei toda semana. Aí toda semana eu já tinha rodeio para ir e hoje isso acabou sendo a minha profissão. Hoje eu vivo do rodeio, hoje eu vivo de montaria. Os atletas utilizam equipamentos de segurança para se protegerem das quedas. Monta de colete, que é um colete que protege contra os pisões, contra as chifras dos touros. Monta de capacete, que é opcional, cada competidor vai dar a escolha de cada um. Eu prefiro montar de capacete, é um seguro a mais. A gente está no rodeio toda semana, montando o touro toda semana, todo dia você monta no touro. É arriscado, mas já aconteceu várias vezes, eu sofri alguns acidentes, mas de grave mesmo, graças a Deus nunca me deixou muito fora das arendas. Algumas lesões mesmo, umas pancadas, isso aí é normal. Obrigado, Mira, pela entrevista. Tchau, obrigado e um abraço a todos. Tchau, muito obrigada. Eu queria ser locutora de rodeio, deve ser da hora, né? Nossa, mas que treinamento, hein? Meu Deus do céu! E eu reclamando de ir na academia. Pois é, obrigada a você por ter gravado com a gente, viu? Valeu. E olha, quero te mostrar o meu vestido. Você aí de casa que escolheu, né? É, você escolheu entre o vestido preto e o vestido vermelho. O vermelho ganhou com 62%, então tá aqui, olha, colocando pra você olhar como ele ficou no corpo. Olha que gracinha, gente. É da Karina Moro Outlet. Lá você vai encontrar vestidos assim e outras roupas também, pra todas as ocasiões, de marca com descontos de até 85%. Não é promoção, gente. É preço de Outlet todos os dias. Vai lá que você vai ter um ótimo atendimento e, além de tudo, vai encontrar a sua marca preferida, tá bom? Independência 3510, ok? Deixa eu bater mais um papo com o Emerson aqui. Emerson, que treinamento, hein? É complicado. Você prefere montar no touro ou montar naquela bola lá? Eu prefiro montar no boi. Boi é mais fácil? Mais fácil que aquela bola. Eu imagino, tá louco. Aquela bola... Peraí, vamos conversar. A hora que você tá lá, como é que chama aquela baia? Brete. Brete? Tá lá no Brete. Você vê a cara do boi. Você já sabe que boi que você vai montar antes? Sim. Você já sabe quem é? Sim. E você já conhece a personalidade dele? Vocês trocam uma ideia antes? Algum... Não, aí não tem jeito de conversar. Não dá. Tipo, ô meu amigo, mas você não acredita nessas coisas de energia, assim, de chegar lá e falar, ô meu amigo, ajuda aí, tô precisando, tá olho no olho. Ele nem olha no seu olho. Não, olhar eu olho até, mas é difícil, né? Não rola. Não rola. Aí está. Você já sabe a personalidade dele. Você vai lá e monta. Aham. Quanto tempo você fica ali no Brete antes de te, de abrirem a porteira? Antes de abrir, de um, de trinta a um minuto por aí. Não, trinta segundos a um minuto. Dá tempo nem de sentir, de se acomodar. É, às vezes demora mais. Tem boi que é mais ruim de Brete, tem boi que é bom de Brete. O que que é um bom de Brete, um ruim de Brete? Um bom de Brete é o que fica quietinho. O ruim de Brete é o que fica pulando, batendo. É o que esmagou a perna do Tony. É ruim de Brete. É ruim de Brete. Olha, eu estou aprendendo, ruim de Brete. Porque aí ele fica pulando, se batendo, aí não tem jeito muito de se ajeitar nele, entendeu? E essa roupa que você, essa seria a roupa que você usa lá? Isso. Mas protege isso? Não tinha que estar com aquelas coisas de moto tudo dura assim, para segurar, não quebrar nada? Não, é atrapalha o movimento do corpo, né? Tem que ter o... O movimento do corpo. O que que você está aí? Você está com essa... Estou com a calça de couro. Tá, pode ficar de pé. Com a calça de couro. Tá. O colete salva-vida. É, colete protetor e a espora. Ah, esse colete tem alguma coisa dentro? Ele tem um neoprêmio, ó. Neoprêmio. Ah, ele é mais durinho, né? É bem firminho. Firminho. Firminho, mas não... Não, chegar a pisar mesmo, não tem nada que proteja. Pode estar com o que for. Pode estar com o que tiver. Nossa Senhora. Toda semana tem rodeio? Toda hora tem rodeio? Toda semana. Você monta toda semana? Toda semana. Gente do céu. Já caiu, assim, de ficar machucado? Já, 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 já. Já quebrei a costela, quebrei a fêmura em quatro lugares. O boi pisou na minha perna e quebrou em quatro lugares. Que tamanho que é a pata dele? Ah, geralmente é assim, ó. Meu Deus do céu. Imagina a cor. Deixa eu mostrar aqui. Porque esse aqui eu tenho o moldodo do boi. Eu confesso. O moldodo aí fica com o negócio amarrado lá, né, gente? Né? Quem que gostaria de ficar com o negócio amarrado, preso lá? Mas esse aqui não machuca. Não tem, né? Porque não é, não é... Isso não serve, na verdade, pra dar sustentação. Não é pra furar o animal. Entendi. Isso aí, você pode passar no corpo que não acontece nada. É, não mesmo. É redondinho. É redondo só pra dar, tipo, uma sustentação pra você. Você dá só um tufe pra, tipo, ele, pra falar pra ele que tá na hora dele ir. Ou não precisa, porque ele já é tão bravo que não vai te obedecer. Não vai nem sentir isso, né? Mas isso aí, tipo assim, você vai andar de bicicleta, tem que ter o pedal, não tem? O quê? Você vai andar de bicicleta, você tem que ter o pedal, não tem? Sim. Isso é a mesma coisa de um pedal. Tipo, se apoiar, apoiar as pernas. Entendi. Mas não fura, não acontece nada com o animal. Ai, que bom, né? E as bolinhas dele ficam amarradinhas, né? Não fica. Não fica? Não fica. Então a gente vai falar disso daqui a pouco, na internet. Porque, gente, hoje, sexta-feira, a gente tem conteúdo extra na internet. Depois que o programa termina aqui na TV, a gente continua na internet pra fazer esse tipo de pergunta, sabe? Da bolinha do boi, você fica amarradinha, né? A gente continua com o Tony Kleber, a gente continua com o Dr. Rael, fazendo mais perguntas sobre doenças respiratórias. Você aí em casa, se tem uma doença respiratória, a hora é agora de você mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo. Eu aproveite. Tem dúvida também, quer falar com o Emerson, ah, meu filho quer ser peão, meu filho monta, mas tenho medo, tenho isso, tenho aquilo, como se preparar pra isso? Pode mandar também pra ele e a gente vai escutar a música Boca, o Tony Kleber. Então você continua comigo. Se você não tá conectado na internet, já vai lá, já se conecta, porque a gente quer saber, eu quero saber, coitado do boi. E quero te presentear, olha que graça, que é esse, deixa eu pegar essa outra aqui, que tá mais bonitinha. Uma fivela do SBT interior, olha que coisa mais linda, é um chaveirinho em formato de fivela, pra você. Vou levar um pro doutor também, já levamos ali. Dá licença, já volto, vou falar com o Dr. Rael. Ó, doutor, que lindinho o senhor também. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Valeu. Doutor, voltando a falar das nossas doenças respiratórias, né? Quem tem já uma rinite instalada, ou tem uma sinusite, na época que começa a esfriar um pouquinho mais, ela sempre volta, né? Parece que meu filho tem sinusite, ele fala, puxa mãe, já tô, ele fala pra mim, tô sentindo que a sinusite vai vir, né? Nesse tô sentindo que ela vai vir, ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa sem ter que ser um antibiótico? Sim, tem sim, Mira. O importante é quando você começar a sentir os sintomas, é você sempre procurar um médico, pra que ele possa fazer uma avaliação do quadro e que possa começar um tratamento previamente, antes do antibiótico. Os meus pacientes, eu costumo muito tratar um quadro, eu falo assim, vamos tentar evitar o uso antibiótico, vamos tentar fazer um tratamento mais conservador, que seria o tratamento com anti-alérgico, com corticóide, com corticóide nasal, uma lavagem com soro, pra tentar evitar que ocorra a instalação da infecção. E muitos pacientes respondem muito bem a esse tratamento. Então é importante isso, que a gente sempre procure o médico pra que possa fazer uma avaliação previamente. Show. E o que eu falei no bloco anterior, né? Você que tá acostumado a pingar remedinhos no seu nariz todos os dias. Vamos desmistificar isso também, doutor? Pode pingar esses remedinhos, as pessoas falam que vicia esse remedinho, né? Que a pessoa depois que começa a pingar, esses, são vasodilatadores, né? Sim. Esses remédios, eles, a pessoa não para mais, né? Parou de pingar, a pessoa já fica, nossa, eu preciso, preciso. Tem uma amiga minha que tem um em cada canto da casa. E na bolsa, e eu no trabalho, e tudo mais. Não é disso que você estava falando agora há pouco, sobre a lavagem da narina, né? Não, não. É muito importante esse ponto que você tocou, Mira, porque os vasoconstritores, eles são muito utilizados realmente por quem tem quadro alérgico. E, muitas vezes, eles não sabem o que esse remédio pode trazer. Os vasoconstritores, eles podem causar aumento de pressão, pode causar problemas cardiológicos. Então, é muito importante que quem faz uso, procure um especialista, para que eu faça uma avaliação e faça um correto tratamento desse quadro alérgico. E com isso, possa deixar de utilizar esses vasoconstritores. O que você disse é muita verdade, porque os pacientes chegam e falam assim, ah, doutor, eu sou viciado em Nelsoro, por exemplo, uma marca. Eu tenho um no carro, um em casa, um no trabalho, tenho um na bolsa e tenho um em cada bolsa. E, realmente, a pessoa fica dependente desse tipo de medicamento. Mas, existe como tirar esse tipo de medicamento do paciente. Então, vamos lá, né? Vamos começar a se libertar disso aí, porque só para quem precisa realmente, né? Sim. Só em algumas situações específicas, às vezes, pós-operatórias, que a gente utiliza, alguns sangramentos, epistásticos, também que a gente utiliza esse tipo de medicamento. Mas, tudo sob orientação médica. Perfeito. Aqui no nosso interior não faz tão frio, né? Como em alguns outros lugares. Mas, aquela coisa da vovó, de proteger a garganta, de proteger o nariz, proteger a boca com cachecol, um lenço, no caso aqui, uma pachimina, no nosso caso, que seria uma coisa mais leve, né? De cobrir, sabe? Quando sai à noite, quando vai, aqui no nosso caso, talvez mais ar-condicionado, no caso, né? Vai para algum lugar que esteja mais geladinho. Isso ajuda, doutora, a proteger também? Ou não? Isso é coisa da vovó? Eu acho que isso é mais coisa da vovó, viu, Mira? Porque, é claro, se tiver muito frio, a gente ajuda a proteger, porque evita de causar um desconforto maior na respiração. Porque o ar gelado causa muito desconforto na nossa respiração. Então, se tiver um ambiente muito gelado, isso ajuda a melhorar o conforto. Mas, que vai evitar de ter uma infecção ou um quadro alérgico, não. Não. Então, não tem gente. Tem pergunta, produção? É isso? Jennifer Ladeia. Um beijo para você, Jennifer. Obrigada. Tá. O marido dela faz inalação com o VIC direto, né? A pastinha, põe na água lá. É legal ou não é? Olha, a inalação com o VIC, ela ajuda a dar uma sensação de melhora da respiração. Porque dá uma sensação de que abre o nariz na hora de respirar. Então, isso aí ajuda a melhorar o quadro momentâneo. Mas, não vai resolver o problema do paciente. Fazer direto não vai ajudar. Também não é indicação. Indicação, realmente, é fazer o tratamento correto para o problema dele, que seja ou um quadro alérgico, ou seja um resfriado, ou seja uma rinite, ou uma sinusite. Muito bem. Combinado. No próximo bloco, a gente vai mostrar para vocês umidificadores, tudo que você pode colocar no ambiente para deixar um pouquinho mais a sua respiração tranquila. Combinado, doutor? Maravilha. Já volto, tá? Vou te falar com os meus amigos ali. Tony Kleber, vocês também ganharam um chaveirinho. Daqui a pouco eu dou para vocês, porque vocês estão com as mãos ocupadas aí, tá? Não precisa chorar. Obrigada. Deixa eu ver. Vocês, para cantar, vocês fazem alguma coisa diferente para melhorar a respiração? Pingam coisinha no nariz de vez em quando? Fazem inalação, alguma coisa? Ou não? Inalação. Faz inalação? Inalação. Inalação. Ajuda bastante. Ajuda. Antes, vocês fazem antes, a noite anterior, quando tem um show, alguma coisa? Como é que é? Ah, a gente usa muito soro, né? Ah. Mas a gente usa, às vezes, quando o lugar... O soro, o doutor, falou que é bom também. O peço do peão, é aquele palco do poeiro, o rodê, às vezes, dificulta a gente trabalhar a respiração. Não é que vai fazer você cantar melhor, é diferente. Cantar é uma coisa e respirar é outra. Sim. Mas é a fusão, né? De você fazer a respiração correta para você emitir uma nota de qualidade, uma nota limpa, né? Legal. Ajuda, né? Mas, às vezes, a gente tem que recorrer. Não é certo, não é o ideal. Mas, às vezes, é tanto ponto. Os médicos, a gente fala, vocês estão no lugar errado. Vocês cantam onde tem mais poeira possível, né? Mas não tem jeito, é o trabalho, né? Nossa, o do ofício, né? Então, faz parte. Muito bem. Então, por favor, vamos encerrar esse bloco para mim? Vamos. Nós vamos cantar uma canção que também está no DVD, que teve a participação do Renato Teixeira. Ah. O Renato cantou duas com a gente. A gente cantou Romaria, que é uma música eternizada por ele e pela Elisa Regina. E cantou uma que a gente compôs, que chama-se Trilhos. Trilhos fala da vida como se a vida fosse uma viagem, num trem. E esse trem para em algumas estações, descem pessoas na nossa vida, sobem pessoas novas. E a viagem continua. E a gente vai descobrindo pessoas que fizeram a vida valer a pena. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Tony Kleber, no SBT em você. Sinta do seu lado, Emerson. Longe na minha viagem Sigo na linha do tempo Sonhos, amor e saudade São minha bagagem aqui nesse trem Entre lembranças e trilhos Eu vejo surgindo uma nova estação Pessoas chegando, subindo E outras partindo, deixando vagão Tantas histórias vividas Tantas despedidas Que chegam doer Em contrapartida Eu tive o prazer De encontrar alguém Que fez tudo valer Você Você Foi o melhor dessa vida Que eu pude viver Você Você Foi o melhor dessa vida Que eu pude viver E olha só que maravilha Você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região Você tem que aproveitar os prêmios do SP Cup dessa semana Porque eles estão demais, gente No primeiro prêmio tem o Renegade Custom No segundo prêmio tem um Hyundai Creta No terceiro prêmio tem um Chevrolet Tracker E no quarto prêmio tem um Jeep Compas Sport 2.0 Os prêmios estão demais e ainda tem os giros da sorte Com 10 prêmios de R$ 2.000 para você concorrer Ó, o sorteio acontece dia 29 Aqui no SBT Interior às 9 horas E é uma realização do Hospital Regional do Câncer Presidente Prudente O valor do certificado de contribuição é só R$ 15,00 Então você pode ir lá comprar o seu ainda hoje E concorrer a tudo isso que eu te falei Combinado? Aproveite, tá? Agora gente, tô conversando com o Dr. Rael aqui Sobre as doenças respiratórias que podem surgir nessa época Uma coisa legal que você pode fazer aí na sua casa Principalmente quem tem ar-condicionado que fica ligado a noite inteira, né, doutora? Ele resseca o ar, né? Resseca Pode até ressecar os lábios, pode ressecar bastante, né? Resseca a garganta, resseca a cavidade nasal, resseca sim Ok São os umidificadores Olha, tem muito umidificador no mercado, gente Com preços assim super variados E você pode apostar pra saúde aí da sua família Qual é o papel dele dentro de casa, doutora? Lógico, umidifica o ar Mas o que que isso faz de bom no nosso pulmão, na nossa respiração, na garganta e tudo mais? Ele ajuda a hidratar a mucosa, como eu disse pra você no início do bloco Com esse início do outono e inverno, ocorre o ressecamento das mucosas E o umidificador, ele ajuda a manter a umidade do ar Numa taxa ideal pra que não ocorra esse ressecamento Então ele é muito utilizado, principalmente Os pais gostam muito pra utilizar pras crianças, né? Mantendo o quarto das crianças pra que ocorra um conforto maior E dos adultos também Muitos pacientes meus perguntam Eu posso usar um umidificador? Claro, pode, deve Porque isso ajuda a dar um conforto maior na nossa respiração Porque a gente precisa A função da nossa cavidade nasal É aquecer, umidificar e filtrar o ar Então, quanto mais seco tiver o tempo Mais a mucosa vai ser desidratada por causa disso Entendi Se o ar tiver umidificado, então é um trabalho mais fácil Pra que o nariz faça esse trabalho mais facilmente Pra até esse ar chegar no pulmão Quem não tem umidificador, falam muito de colocar uma bacia do lado da cama Com água, toalha molhada no ar condicionado Faz o mesmo efeito, doutor? Olha Ajuda? Eu acho que ajuda Acho que tudo é válido nesse momento, né? Colocar uma bacia com água, colocar uma toalha molhada O importante é ter alguma coisa umidificando o ambiente É claro que às vezes o umidificador vai ter um efeito um pouco melhor Mas se não tem condição de ter um umidificador Ou não tem um umidificador no momento Coloca uma bacia com água, coloca uma toalha úmida, molhada Pra que ajude a melhorar o conforto na respiração Muito bem E esses daqui, olha, são inaladores, gente Nós trouxemos esses modelinhos pra você ter ideia Que a criançada também pode fazer desse momento aí uma diversão, né? Tem os pras crianças e tem esses daqui Que são os modelos mais convencionais que a gente encontra no mercado Quando que a gente troca esse daqui pelo inalador? O inalador, ele é muito importante pros quadros pulmonares Um quadro de bronquite, asma Onde o paciente esteja num quadro, às vezes, de um quadro pneumônico Um quadro de bronquospasmo, um quadro asmático O inalador, ele é muito bom pra ajudar nesses momentos Mas também ele pode ser utilizado pelas crianças ou pelos adultos Nesse momento que às vezes ele achar que tá com a cavidade nasal muito ressecada Ele também pode fazer a inalação que vai ajudar a umidificar Ele pode fazer tanto a inalação como a lavagem com soro A vantagem da lavagem com soro, às vezes, é limpar e tirar toda a sujeira Que causa o quadro de rinite, esses quadros alérgicos momentâneos A inalação vai ajudar mais num quadro de umidificação só da cavidade nasal Certo Quem tem o inalador em casa, né? E quer usar só com o soro? Pode Só pra dar uma limpadinha, não passou pelo médico e tudo mais Mas não tá com um caso tão grave, não quer colocar o remédio dentro do inalador, né? Ele pode fazer só com o soro? Pode, pode Nas crianças, inclusive, doutor? Sim, com certeza Isso vai ajudar bastante na melhora do paciente E daí faria quantas vezes por dia? A inalação, por exemplo? Olha, a inalação com soro, você pode fazer quantas vezes você quiser Porque não faz mal nenhum O importante é se ele achar que deve fazer quatro, seis vezes, se traz conforto Se ele achar que tá num momento, tá desconfortável e quer ir lá fazer uma inalação Então, a inalação com soro quanto a lavagem com soro fisiológico nasal pode ser feita em qualquer momento do dia Sem problema nenhum Doutor, obrigada por você ter vindo Obrigado, eu que agradeço o convite Tô despedindo do doutor aqui na TV, mas ele continua comigo agora, tá? No nosso conteúdo extra na internet Então você corre lá no nosso portal, no nosso Facebook Porque o programa continua Então já manda suas perguntas aí Você que tem alguma doença respiratória Ou tem alguma questão por causa dessa época do ano Que o doutor vai responder pra gente, ok, doutor? Obrigada, viu? Eu te agradeço Valeu E olha, vem aqui comigo que eu quero te mostrar Te mostrar aqui minha dupla Emerson, eu já volto também pra conversar com você já já Porque eu tenho aqui o Tony e o Kleber Mas também recebi uma visita especial O nosso Vaguinho Por favor, Vaguinho, vem cá Ah, e aí, meu amigo? Tudo bom? Graças a Deus Como é que você tá? Graças a Deus, você tudo bem? Tudo jóia, já conhece meus amigos aqui, né? Imagina Agradeço, gente Com licença É, Emerson Você vive muito no mundo do rodeio, né, Vaguinho? Acho que desde pequeno já Desde pequeno E desde 2003 aqui, né? Deus me deu presença estar aqui no SBT com o programa de rodeio Já entrevistei esse minho, eu falo que eu já atendo entrevistas e valorizando os competidores Que eu falo que são os grandes artistas da festa do peão Porque eles que montam toros, eles que montam cavalos, sofrem graves lesões, né? E geralmente eu falo que quem leva, geralmente, a maior parte do dinheiro são os artistas, né? Mas esse minho eu tenho que valorizar, até parabenizar o Coronel Barreto pelo seu programa Você tá trazendo hoje uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, que eu sou fã Tanto é que você se emocionou com a voz deles, né? Então Um dos grandes competidores do Brasil aqui, a gente fica muito feliz Te convido pra você sentar aqui do lado do Emerson pra curtir a música, então, do Tony Kleber Com certeza, muito obrigado Meninos, amo vocês aqui Eles continuam com a gente na internet, combinado? Você corre pra lá, que a gente vai conversar muito mais E por favor, vamos encerrar o nosso programa, tá? Ah, mas antes eu quero mostrar, antes de vocês começarem a música Eu quero mostrar aqui do chaveirinho, ó Porque tem uma... um detalhe importantíssimo Ó, esse chaveiro aqui, que eu mostrei, que eu tô entregando aqui pros meus convidados de hoje Ele é feito na Sumetal de Pirapózinho Onde são feitas a maior parte das fivelas de competições, gente Olha que legal, entendeu? Lá na Sumetal são feitas as fivelas reais dos competidores Essa daí, ó Ó, que legal, né? Então, é do mesmo lugar, por isso que ela é fortinha assim, ó Ahá, que da hora, né? O vaguinho já tem a dele e essa daqui eu vou dar pros meus amigos aqui Muito obrigado, né? Ok? Tá, sim, obrigado Pra vocês lembrarem da gente Olha que lindo Ok? Então, bora lá, gente Fiquem com Deus Um ótimo final de semana pra vocês A gente continua na internet pra bater mais papo, tá bom? Fiquem comigo Tony Kleber Essa música é nova, chama-se O Tempo Voa Voa Aproveite o dia Mais um dia vem amanhecendo O ontem já não existe mais Mil notícias, tudo acontecendo É tão rápido demais O tempo voa O tempo voa O tempo voa Faça o dia, então, valer a pena O tempo voa O tempo voa